Fala, pessoal! Mais um Aulão pra Conta. Estamos ao vivo aqui, Física. 20 minutinhos pra gente resolver três questões, então eu não vou ficar de bate-papo. Vambora, depois a gente conversa na minha uma hora que eu tenho pra falar sobre a parte teórica, tá? Então eu escolhi aqui algumas questões. Gente, assim, peguei questões até complexas. Eu sei que pode doer um pouco no primeiro momento, porque a prova é amanhã, mas são questões que me permitem comentar mais coisas. Então não olhe pra que era a questão mais difícil da prova, do ano passado, por quê, não sei o quê. Não olhe pra esse caminho, só vamos apresentar aqui algumas revisões que são muito importantes. Então as questões maiores permitem que a gente fale de mais tópicos dentro de uma mesma questão, tá? Certeza pra vocês, certeza, pelo menos duas questões de eletrodinâmica a gente tem amanhã, tá? Circuito elétrico. Então já vamos jogar na tela aí o PPT e vamos começar a leitura disso aí pra gente poder... Pimba, olha só. Vou começar a leitura, faço a revisão, a gente mata a questão. Uma lanterna funciona com três pilhas e aí já começa a dificuldade. O normal, pessoal, é que tenha uma pilhinha só, mas se tiverem três, cinco, quinze, não tem nenhum problema, a gente vai ver como resolver, tá bom? Então ele fala que tem três pilhas de resistência interna igual a 0,5 ohm cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificação, especificações 4,5 watts e 4,5 volts. Legal. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz, entenda a DDP total, de 1,5 volts. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete um equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Então, como é que a gente posiciona a pilha rapidinho? Galera, a gente bota o biquinho de uma na bundinha da outra, o biquinho de uma na bundinha da outra, e assim a gente vai associando em série. Por alguma desatenção, algum equívoco, botou biquinho com biquinho, por exemplo. O cara botou a pilha do sentido errado. Legal. Então vamos lá. Considere que as pilhas mantêm o contato independentemente da posição. Com esse equívoco, qual a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao se ligar a lanterna? Então vamos lá. Quando você pega uma pilha, galera, a representação, lembrando dessa daqui, né? Onde a haste grande é o polo positivo, desenho isso aqui, e a haste pequena é o polo negativo. Bem, qual é o objetivo da gente ligar uma pilha? Fazer alguma coisa funcionar. Fazer um brinquedo andar, fazer uma lanterna acender, fazer algum equipamento elétrico começar a trabalhar. Beleza. Então eu quero pegar isso aqui e quero ligar isso daqui numa... deixa eu botar aqui pra vocês... numa resistência. Então vamos ligar essa pilha na resistênciazinha, chega um pouquinho pra lá. Então, só apagar aqui rapidinho, galera, um pouquinhozinho pra cá. Então a gente vai colocar isso aqui pra funcionar uma resistência R qualquer. Tá. Essa pilha tem uma voltagem, que é como a gente fala no dia a dia, por exemplo, só tomada de casa. Voltagem é 110 volts ou 220 volts. De uma pilhinha que a gente compra na banca, no mercado, ela é um pouco menor. na questão, ele tá dizendo que cada pilinha dessa tem 1,5 volt de voltagem. Tá. O objetivo dela? Fazer passar uma corrente nesse circuito. Então, tá aqui, vou desenhar. Corrente. Corrente passando ali, recebe a letra I. Só pra dar uma lembrada aqui, esse Izinho quer dizer, galera, intensidade de corrente. Quanto maior é o I, maior a intensidade. Mais forte, por assim dizer, é essa corrente. ela passa pelo resistor, legal, e ela chega ali no nosso polo negativo. Então, o que você tem que prestar atenção na prova de amanhã? Se você faz a conta e essa corrente deu 10, ela é 10 pro circuito todo. Ela é 10 aqui, ela é 10 aqui, ela é 10 aqui. O valor que você encontrar é o mesmo pra esse circuito ali inteiro. E aí a gente tem algumas formulinhas pra trabalhar, cuja musiquinha que eu gosto é, pra gente decorar a fórmula. A potência é a energia sobre o tempo. Vamos lá, galera. A potência ao quadrado sobre R. Depois eu canto O. Ela completa, tá? A potência é a energia sobre o tempo. A potência ao quadrado sobre R. Com o agente Ri. Fala aqui. Com o P Ri ao quadrado. Tô ligado, tô ligado. Tô ligando aqui. A potência é um cara engraçado. Aí aparece a equação aqui que é o famoso que não tinha lugar na música e entrou de qualquer jeito. Então ficou. A potência é a energia sobre o tempo. A potência ao quadrado sobre R. Com o agente Ri. Com o P Ri ao quadrado. A potência é um cara engraçado. Então a gente tem a musiquinha ali. Só pra vocês adotarem, bota lá no cantinho do caderno. P é a potência. O que é a potência, né gente? É o melhor funcionamento do equipamento. Então, por exemplo. Ah, Léo, quero que uma lâmpada acenda. Pô, quando você acende uma lâmpada dá pra ela brilhar. Então quanto maior a potência, mais ela brilha. Quanto menor a potência, menos ela brilha. Então já fica a dica. Vou comprar uma lâmpada pra minha sala. Sei lá. Então você vai comprar uma lâmpada de 100 watts, de 120 watts. Uma lâmpada forte. Ah, Léo, vou comprar uma lâmpada pro abajur do meu quarto. Não, pô. Se você botar uma lâmpada de 100 watts no seu abajur, você vai ficar ofuscado. Então bota lá uma de 20 watts, de 40 watts. Tá? Então se a lâmpada foi feita pra brilhar, maior a potência, mais ela brilha. Ah, comprei um ferro de passar. Quanto maior a potência, mais quente ele fica. Então, um ar-condicionado. Quanto maior a potência, mais geladinho fica o cômodo. Então a ideia é, a potência é o melhor funcionamento do equipamento. Tá. Esse cara aqui que é o U, já falei sobre ele e você vai escrever. O nome técnico dele a gente chama de DDP, pessoal. Tá? Diferença de potencial. Vamos ao nome do cotidiano? Vamos ao nome da, como a gente fala no dia a dia, voltagem. É o 110 da tomada, é o 220 da tomada. E aí a questão trouxe pra gente que cada pilha dessa, vamos escrever isso aqui, cada umazinha delas, tem 1,5 volt. Cada uma. Só que são três, lembrem. São três pilhas que eu tenho ali. Cada uma delas com 1,5 volt. Beleza. Esse R é a resistência, que é o elemento que eu quero ligar. E o I eu já falei, é a intensidade de corrente. Beleza. Bem, aqui nessa questão, vamos lá na quarta linha, meus amores. Já vou olhar o chat. Ah, eu vou falar do kit já já. Já me cobraram aqui o kit, já rola caído. Daqui a pouco eu falo com vocês, tá? Mas são as formas. Então o pessoal já me olha aqui. São as formulinhas que a gente tem pra trabalhar. Mas enfim, já falo sobre elas. Quando a gente olha na questão, vai na quarta linha. Vai na quarta linha, por favor. Você vai achar um negócio que tá assim. Quer ver? Uma lâmpada incandescente com especificações. Vamos anotar aqui. Potência de 4,5 watts. Essa unidade watts. Conhecida no dia a dia, né? Mas é a potência da lâmpada, o quanto ela brilha. E fala que ela foi feita pra ser ligada em 4,5 volts. Então repara, pessoal. Por isso que a questão falou que você tem três filhas. Pega direitinho a ideia. Pega direitinho o conceito da coisa. Cada pilha tem 1,5. Eu precisava acender uma lâmpada de 4,5. Aí o cara comprou três, pô. Porque se cada uma tem 1,5, pra totalizar os 4,5, eu precisaria de três lâmpadas. Essa era a ideia. Beleza. Aí o que a gente vai fazer? Pra resolver a questão, eu preciso achar a resistência dessa lâmpada. Aí você vai no Enem baixinho, sem o fiscal falar, você vai cantar dentro de você. O dedinho pode pular, a mãozinha pode tremer, mas tu não vai cantar em voz alta. Tu vem lá, pensa em energia sobre o tempo, e vai achar qual é a fórmula que relaciona o P com o da lâmpada e você quer o R dessa lâmpada. Qual será a melhor equação pra relacionar essas três coisas aqui? Reparem que essa é ótima. Você escreve lá e vê que essa é a que tem as três letrinhas que você precisa pra achar a resistência que você quer alimentar. Você não tá botando uma pilha pra acender uma lâmpada? Então você tem que saber a resistência dela. Aí você pega essa formulinha e aplica. Vamos botar aqui, P igual a U ao quadrado sobre R. Legal. Se a potência é 4,5 watts e a DDP é 4,5, tá ao quadrado, moçada. Então vai ficar 4,5 vezes 4,5. Eu acho agora a resistência dessa lâmpada que eu quero acender. Legal. Essa resistência da lâmpada fazendo a conta, ela vai ficar, deixa eu cortar isso aqui e eu clico isso aqui, joga esse cara que tá dividindo, joga pra lá multiplicando, tá bom? Então você vai achar 4,5. A unidade, ohms, essa é a resistência que você quer alimentar. Legal. Então, olha o que aconteceria. Você deveria ter ligado esse cara em sério, fazer o desenho com calma, porque agora é o problema grave da questão, agora é a pior parte da questão. Você deveria ligar e sim, isso que deveria ter acontecido no teu circuito. Deixa eu te mostrar mais uma coisa. Deixa eu te mostrar mais uma coisa. Aqui entra a resistência da lâmpada, oh. Muita atenção agora, pessoal. Você tá ligando o polo positivo de uma no negativo da outra. Positivo de uma no negativo da outra. No dia a dia, o formato da pilha seria esse aqui. Depois eu apago, oh. A pilinha, ela teria esse formatinho aqui. Você teria feito isso aqui, oh. Polo positivo de uma que é o biquinho no negativo da outra. Essa seria a ligação que você estaria fazendo, oh. Sabe? quando você pega o controle remoto e que você bota as pilhas lá? É isso que a questão tá mandando fazer. Botar o positivo de uma no negativo da outra. E é isso que tá representado aqui, tá? Só que cada lâmpadazinha dessa, desculpa, cada pilhazinha dessa tem uma resistênciazinha aqui. Quase que eu falei resistentinha. Tem uma resistênciazinha ali de 0,5. Então 0,5 pra essa, 0,5 pra essa, 0,5 pra essa. E a sua lâmpada, a gente já calculou, ela tem 4,5, oh. 4,5 oh. Será que seria demais? Dá um print na tela, pessoal, pra apagar aqui embaixo. Será que seria demais eu te perguntar qual é a resistência total do circuito? Quanto eu tenho no todo de resistência? Se cada lâmpada tem 1,5, só aqui em cima eu já tenho 1,5. 1,5 desça, 1,5 desça, 1,5 desça, 1,5. E ainda tem mais 4,5. Então se eu calcular a resistência total desse circuito, que a gente chama de REC, tá? REC é a resistência total. Ficaria 1,5 daqui, mais 1,5 daqui, mais 1,5 daqui, dá 1,5. Só que em cima tem 1,5. Mais esse 4,5 que tá aqui assim, ó. Beleza? Então isso aqui totaliza 6 ohms de resistência. Cara, essa situação é a que eu queria fazer. Essa situação é a que o estudante queria montar. Só que ele extraídamente, sei lá, o cara tava lá, deu mole, não dormiu direito, ligou errado. O que ele fez foi ele ligou o positivo de uma pilha ao contrário. Caramba, Léo. Então ele fez ele ligou o positivo com positivo. Pois é, ele inverteu uma das pilhas. E aí, gente, repara, não faz diferença qual pilha ele inverteu. Ele inverteu uma das pilhas. E o que acontece quando ele inverte uma das pilhas? Essa daqui tá dando pro circuito 1,5 volt. A gente chama isso de pilha geradora. Essa daqui também tá dando pro circuito 1,5 volt. Só que essa tá ao contrário. Então é como se ela tivesse retirando do circuito 1,5 volt. Então se você fizer a conta direitinho você vai ver essa dá 1,5. Essa dá 1,5 eu tenho um total de 3. E essa tira 1,5. Ela desconta 1,5. Então qual vai ser a voltagem total que você tem? Três que estão sendo dadas pro circuito no sentido certo e uma roubando energia do circuito. Uma descontando 1,5 volt por ela estar ao contrário. Então eu vou ter pro meu circuito disponível só 1,5 volt. O fato de ligar ao contrário é como se uma bateria que tá ao contrário cancelasse uma que tá certa. Anulasse uma que tá certa. Pergunta da questão qual é a corrente total? Agora repara que eu cheguei na voltagem total na resistência total e quero a corrente total. Agora a melhor equação pra gente usar é essa aqui. U é igual a Ri. Então quando eu faço U é igual a Ri pra essa questão o U disponível é 1,5. A resistência disponível é 6 e eu quero a corrente. Essa corrente vai dar vou botar aqui 1,5 sobre 6. Sabe quanto é isso? 0,25 quando você faz essa conta. E é unidade ampere letra A. Muito boa questão pra gente revisar várias fórmulas né? Várias ideias embora bastante difícil. Deixa eu ver se tem alguma por que não é meio? questão não pergunta intensidade é o I a pergunta pergunta o I tá aqui o I tá? O I no final mas pra achar o I do final eu preciso saber qual é a DDP total e qual é a resistência total que tá sendo entregue pra esse resistor. Difícil né moçada? Pois é. Se apeguem não a questão na dificuldade como eu falei no início se apeguem ao uso das equações as baterias colocadas essas coisas ali. Printem a tela por favor lá vou eu apagar printem a tela. Bem a outra questão que eu trouxe deixa eu botar aqui ó pimba é isso? Meu Deus a outra questão que eu trouxe é uma chargezinha e aí Ju como é que estão as coisas? Tu já tá preparada aí? Preparadíssima. Show de bola. Então vamos lá próxima questão que eu trouxe pessoal vou apagar só esse lado aqui por enquanto diz o seguinte uma chargezinha cara aí a gente vai ficando mais velho 43 anos né aí pra ler aqui na distância o negócio complica Ju não é fácil não considera a tirinha na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens então o ambiente tá com uma temperatura mais baixa do que os personagens o que isso quer dizer? Lembra vocês o seguinte moçada dois corpos aqui ó A e B certeza que amanhã teremos uma questão de calorimetria de movimento meu Deus do céu de de mudança né de energia de um corpo para o outro chamado calor pra onde esse calor flui pessoal? Sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura então se te perguntarem pra onde se flui o calor pra onde o calor flui sempre da maior pra menor temperatura então se você tem uma temperatura mais elevada que o meio passa uma energia do seu corpo pro meio externo vamos seguir aí ele fala assim hoje tá quente né aí o outro diz é mesmo mas o que me incomoda mesmo é a umidade você não gosta de umidade? não mesmo então sal tá correndo então o desquitinho vai cair dentro da água etc né o que acontece moçada a umidade ela é causada principalmente por causa da água né a água é vapor da água contido na atmosfera essa água ela tem um negócio chamado calor específico muito alto o que que significa o calor específico da água ser muito alto né olha só isso aqui moçada esse é o valor você não tem que decorar ah mas a prova é amanhã não tem que decorar isso vai estar na prova o meu medo é que você olhe pra esse 1 e ache que é pequeno só pra fazer um paralelo o do ferro o calor específico do ferro ele é 0,1 caloria por grama grau celsius e o que que isso quer dizer? eu gosto muito desse exemplo porque pra tentar encaixar na sua cabeça a seguinte coisa se você der uma caloria pra um grama de água ela aumenta um grau celsius a temperatura eu vou inverter a frase pra gente visualizar pra que a água aumente um grau celsius um grama dessa água precisa receber uma caloria faz o paralelo pro ferro pra que o ferro um grama de ferro aumente um grau celsius ele precisa só de 0,1 caloria ele precisa de 10 vezes menos energia pra aumentar um grau celsius do que a água a água presente nos locais dificulta muito a variação de temperatura é você pegar o deserto o deserto é um lugar que praticamente não tem umidade se praticamente não tem umidade faz o seguinte trata a umidade como um regulador de temperatura o deserto não tem umidade faz com que a noite a temperatura seja de menos 10 graus celsius e de dia 50 graus celsius é a chamada amplitude térmica muito alta aqui no Rio de Janeiro a umidade relativa do ar é muito alta então é difícil variar a temperatura então por exemplo ambientes secos vamos pegar um exemplo aí Brasília alô galera de Brasília eu dei esse exemplo inclusive na nossa aula de segunda-feira um ambiente mais seco propicia você suar e esse suor que está na sua pele vaporizar ter facilidade para encontrar um lugar no ar ambiente se o ambiente estiver muito úmido o suor escorre na sua pele e ele não vai encontrar lugar a umidade está muito alta ele não vai encontrar um lugar para se encaixar na atmosfera então ele não vai evaporar se o suor da sua pele não evapora você começa a ficar coberto por uma camada de suor lembrando gente a água é anotem aí um isolante térmico se você começa a ser coberto com isolante térmico a sensação de abafamento vai aumentando quanto maior a umidade relativa do ar alô Teresina você que está em Teresina sabe o que eu estou falando a umidade relativa do ar aumentando dificulta você secar o suor da sua pele você vai ficando cada vez mais abafado e a sensação térmica piora muito você sente muito calor né então a questão está tratando exatamente disso que ele fala assim você não gosta de umidade tendo umidade é difícil fazer o suor evaporar e aí você vai ficar cada vez mais abafado naquele ambiente né por isso se a gente for buscar a resposta da questão se o ambiente é muito úmido o suor apresenta muita dificuldade para evaporar do corpo tá agora um detalhe que eu acho interessante fazendo um contraponto para a gente encerrar o nosso encontro tá fazendo só um contraponto rápido sabe quando você está com muito calor e aí você entra na água da piscina por exemplo e quando sai sente frio olha o contraponto que eu vou trazer agora por que você sente frio se a água é um cobertor né na verdade porque para essa água evaporar ela tem que ter lugar na atmosfera não pode ter uma umidade muito alta obviamente mas ela retira calor de quem ela está em contato ela retira calor do meio ambiente para evaporar ou até da sua pele e quando ela retira calor da sua pele para evaporar você sente frio você fica ali né putz um frio miserável arrepia todo para fechar os poros dificultar essa evaporação tá bom ô Gil parece que a gente tem um negocinho para fazer juntos aqui resposta letra B as questões que me solicitaram eram tensas mas estamos aí né estamos aí para a gente conversar galera se desespera um pouco com física hein Ju não é física é um negócio que não é porque eu também você também Ju um pouquinho só é sempre uma dificuldade né não é fácil não é fácil mesmo vamos lá Taio Portela e Portela vamos lá comunidades quem não está na comunidade a gente complica por favor entre whatsapp me dá dicas para lembrar as fórmulas de física então cantamos uma musiquinha né sobre a potência e a energia sobre o tempo a potência o ao quadrado sobre r com u a gente ri com p ao quadrado da potência é um cara engraçado outra fórmula a gente conversa depois na próxima aula sobre outras formas que macete que mole então acho que existe uma coisa que é o mnemônico criar mnemônicos criar frases músicas essas coisas que guardam rápido você pode esquecer daqui a 3 dias mas a prova é amanhã ó que legal não tem problema não esquecer daqui a 3 dias é muito bom pensar nisso porque simplesmente você tem uma musiquinha ali vai para a prova depois esquecer vai para a praia e joga um logo vamos lá Lucas Santos do youtube fala sobre ótica da visão jogo rápido jogo rápido dois problemas que você tem que saber para amanhã miopia hipermetropia miopia dificuldade ver de longe até a piadinha ótima para lembrar para amanhã ótima não é merdice não é ótima para contar por que o miopia não pode ao zoológico Ju você sabe estou com um pouco de medo da resposta não não fica tranquila é tosca demais a piada mas é para lembrar amanhã por que o miopia não pode ao zoológico não sei porque ele usa lente divergente é horrível a anedota mas lembra amanhã mas lembra amanhã porque ele usa lente divergente divergente isso e o hipermetropia dificuldade de ver de perto é o contrário convergente então se você é miopia guarda a minha divergente tá e o hipermetropia convergente são os dois problemas de usuários que podem cair amanhã muito maneiro o hipermetropia de zoológico usa lente divergente pronto acabou tudo certo é isso assim vou te falar que os alunos estão tranquilinhos sério? sim e assim eu queria entender com você você tem quase certeza que isso aqui vai cair o anem amanhã certeza nesse nível de dificuldade não Ju eu peguei uma questão pra revisar muita coisa então não é pra ele se desesperar vai cair a eletrodinâmica uma bateria com resistor tranquilo isso aqui é um médio pra um difícil esse é é um difícil pode ser que caia mas fácil galera não com certeza com certeza eu acho que de duas a três questões desse tema desse tema aqui e duas questões desse tema aqui já tem cinco no quadro tem cinco no quadro tem cinco no quadro tiqui 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 tirou print? um dia eu ainda vou ter uma gravata dessa ó minha gravata bonita um dia eu vou ter um dia eu vou ter uma gravata dessa mas aí fala mais que você gostou? poxa um dia eu vou ter uma gravata dessa vamos ver o chat o que vocês deixaram? chat vamos lá galera ó como perguntar se não entendemos nada te zoaram cara não tem como cara infelizmente física é isso mesmo galera mas assim é o que o Leo falou tenta dar uma decorada na fórmula aqui canta dá uma cantada é isso ó manda uma mensagem aí galera é isso gente ó Leo não me ilude viu? tô falando que você tá iludindo aí não não tô não gente assim você vai encontrar amanhã uma prova que tem as suas dificuldades né vai ter lá algumas questões difíceis mas sempre tem duasinhas de eletrodinâmica tu pimba vai lá aplica equação e pimba vambora a gente tem que chamar o Pelizzari mas perguntaram assim ó Carol pergunta sobre o Fluminense infelizmente né Pelizzari 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 Pelizzari